Senhor Presidente, nobres deputados e deputadas, povo brasileiro que nos assiste neste momento através da TV Câmara. O que me faz chegar aqui, Senhor Presidente, a esta tribuna, neste dia, e já deixando registrado o meu repúdio e indignação, como também dos 185.870 eleitores que aqui represento, é exatamente uma matéria publicada por Tiago Chagas em 14 de agosto de 2013 na revista online G Notícias, o qual passo a ler na íntegra e já fazendo minhas críticas e ponderações. O deputado federal e ativista gay, Jean Wyllys, do PSOL do Rio de Janeiro, voltou a atacar o que qualifica como fundamentalismo religioso cristão e disse que as igrejas evangélicas se organizaram de maneira a substituir o Estado, comparando-as ao narcotráfico e milícias. Deputado Padre Luiz Couto, há poucos minutos o senhor falava aqui sobre as ações das milícias que têm causado terríveis danos à sociedade onde elas existem. Lamentavelmente temos que assistir um parlamentar desta casa, equiparando as igrejas evangélicas, organizações evangélicas, como milícias e narcotráfico. Tudo porque nós, por princípios cristãos e bíblicos, direito constitucional, não aceitamos concordar com o que defende o movimento ativista homossexual. Esse deputado faz colocações terríveis nesse seu discurso. Foi registrado na revista do Centro Feminista de Estudos e Assessoria A, chamada C-Fêmea, o deputado federal diz que o fundamentalismo religioso é uma ameaça às liberdades individuais, pois as lideranças religiosas pegam todas as frases, recomendações e prescrições éticas ao pé da letra, sem colocá-las dentro de uma perspectiva histórica. Segundo Willis, a pregação cristã contra a homossexualidade é um tipo de ameaça às liberdades individuais. A gente pode materializar esse fundamento no Brasil, por exemplo, quando líderes religiosos tentam negar o direito das pessoas homossexuais ao casamento, com base no trecho do Levítico, do Antigo Testamento, que diz não te deitarás com o homem como se fosse mulher. Eles não levam em conta que o Levítico era um código de ética de uma sociedade tribal e que essa exortação se resume à homossexualidade masculina, por exemplo. É o que ele diz. prova a incompetência e a incapacidade teológica dele histórica ao chamar as nações para as quais Deus se dirigia de tribo, sociedade tribal, tentando proteger discursos que afrontam a dignidade das igrejas, do povo evangélico nesse Brasil. Tratando-se do Estado, esse deputado diz que se estende ao campo político a sua crítica na qual as igrejas evangélicas têm aumentado sua representação e diz que esse crescimento se deve à legislação brasileira que, a seu ver, permite uma exploração comercial da fé possibilitando os supostos privilégios. Ainda diz, no Brasil, o fundamentalismo cristão se organizou primeiramente, economicamente, graças a um dispositivo constitucional que dar imunidade fiscal às igrejas, significa que, na prática, elas não pagam impostos pela exploração comercial da fé. Senhoras e senhores, povo cristão e evangélico deste Brasil, fé, fé é algo pessoal. É diferente do dar, de espontânea vontade, eu contribuo com qualquer instituição religiosa. Ele diz que as igrejas não pagam impostos por comercializar a fé. Isso não é verdade? Ninguém comercializa a fé. Se alguém doa para as igrejas, eles doam de livre e espontânea vontade. É a questão pessoal de cada um, já que ele exige que se respeite a ele como pessoa e aos seus seguidores como pessoa, que nós, evangélicos, também sejamos respeitados em tudo o que fazemos. O direito é igual para todos. Depois, politicamente, diz ele, elas começam um movimento que vem de periferia para o centro. E diz que os pastores foram se elegendo vereadores, depois foram elegendo deputados estaduais e, por fim, deputados federais. E diz mais, assim foram constituídos bancadas cristãs e bancadas religiosas nas diferentes classes legislativas. Isso é uma forma da qual ele agride a dignidade de nós, evangélicos. Não houve estratégia para começar com vereador, começar com deputado estadual e depois deputado federal. Esse que aqui fala nunca foi político. Nunca fui vereador, nunca fui deputado estadual. Interessante. É que ele, que diz representar ou representar um segmento da sociedade, que, por sua vez, representa muito o mal, por desrespeitar os evangélicos desse país, Lamentavelmente, ele defende, afronta a família. Nós, deputados evangélicos aqui, defendemos a família, defendemos a moral, os bons costumes. E o que é que ele defende aqui? Defende a pornografia, defende a legalização das drogas, defende a legalização do aborto, defende o uso discriminado da maconha. É isso que ele faz aqui, usando o mandato para isso, de ir respeitando os evangélicos nesse país. Por outro lado, de onde ele veio? Veio de um programa pornô que existe na Rede Globo, denominado de Big Brother, que é o promoveu. Chegou aqui com ínfimos votos. E agora quer agredir a comunidade evangélica no Brasil? E como se não bastasse, agora agredir os deputados federais que aqui estão? Enquanto ele chegou com 13 mil votos aqui, 185 mil eleitores me colocaram aqui, me colocaram para defender princípios da família, da moral, da fé e dos bons costumes. Ele ainda critica os trabalhos sociais desenvolvidos pelas igrejas, classificando de assistencialismo paternalista, e afirma que essas ações, que ao seu ver, só são possíveis devido à ausência do Estado, estariam possibilitando o surgimento de um Estado paralelo. Quando o Estado se ausenta desses espaços, dá lugar para que embriões de Estado se coloquem no lugar. Daí vem o narcotráfico, as milícias e as igrejas. Brasileiros e brasileiras, evangélicos deste Brasil, vou repetir. Diz ele, daí vem o narcotráfico, as milícias e as igrejas. Milícias, milícias, narcotráficos, equiparar igrejas a milícias, ao narcotráfico. Isso é um desrespeito. Isso é uma falta de consideração. Ele deveria ter, pelo menos, o pudor de não colocar o nome de igrejas na sua boca podre, que é desrespeito à sociedade cristã deste Brasil. Queria que ele estivesse aqui para me ouvir, mas eu tenho certeza que ele vai ver através da TV Câmara, vou mostrar os vídeos para ele, que mostrem. Ele precisa saber que aqui tem deputado, que não tem medo das afrontas dele, das ameaças dele, que respeita a sociedade, mas que existe também respeito. As igrejas brasileiras, que ele acusa que se utiliza de benécias do Estado, me prove que as igrejas recebem. Eu faço parte de uma igreja que hoje tem um milhão de membros no Estado de Pernambuco, presidida pelo pastor Ailton José Alves. Uma igreja que presta o relevante serviço à sociedade. Faz o que uma pessoa da qualidade desse deputado não faz e nunca vai fazer. E lamentavelmente, senhoras e senhores, dizer que nós estamos atrás de benécias do governo, que nós estamos sendo fortalecidos pelos cofres públicos, isso é mentira. As igrejas sobrevivem das doações, dízimos e ofertas voluntários, não são obrigados que os seus membros o fazem. E assim as igrejas realizam, prestam um relevante serviço à sociedade. A igreja que eu faço parte cuida de quatro mil crianças todos os dias, filhos de pessoas pobres, de manhã à tarde, tempo integral, sem receber um centavo do erário público. Trabalhamos a recuperação de dependentes químicos sem receber um centavo do erário público. Isso é investido pela própria igreja através dos dízimos e ofertas. Não recebemos nada de governo. Não somos parasitas, como ele disse. Um dos projetos apoiados pela bancada evangélica, que ele critica, chamado Estatuto do Acituro, vem uma crítica terrível dizer que nós estamos apoiando na base do Estatuto do Acituro a questão da violência sexual contra as mulheres. Porque ele defende o assassinato com espírito miserável erodeando de matança de crianças inocentes. Ele defende o aborto, defende que a mulher que foi vítima de estupro, ela aborte. Mas no Estatuto do Acituro, nós, evangélicos, não concordamos com isso. Pedimos respeito àquelas mulheres que querem ter o seu filho. Aquela mulher que está gerando a criança e ela quer ter. E por ela não ter condição, não se sabe quem é o pai para ter responsabilidade. foi votado nesta casa no Estatuto do Acituro um apoio do governo que é responsabilidade da segurança pública do governo de uma pensão para esta mãe que honrosamente, heroicamente quer ter o seu filho. E agora, os evangelhos são acusados aqui de que estamos apoiando uma chamada miserável. Esta é a colocação que ele fez, é o que eles fazem, é o movimento ativista homossexual de bolsa estupro e dizem que nós estamos defendendo o estupro no Brasil. gostaria de poder chegar aqui e retirar todas as palavras que eu estou dizendo se fosse provado o contrário. Mas lamentavelmente outros discursos em muitos lugares têm provado o absurdo das afrontas desse cidadão que não respeita os evangélicos no Brasil. A bancada evangélica e todos nós que aqui estamos precisamos ser respeitados, precisamos entender que o que este cidadão quer é badernar é bagunçar a moral deste Brasil que está aí lutando pelo projeto da legalização da profissão da prostituição no Brasil que nada mais é do que tentar legalizar também ou empurrar para frente ou fazer piorar o tráfico de pessoas humanas na área sexual. Se a indústria do sexo está bancando ele aqui, se a indústria do sexo incentiva a defender esse projeto aqui, ele deve saber que nós estamos lutando. Como eu fui o relator do projeto, ele brigou para tirar mais uma comissão para que a comissão especial para que seja tirada uma comissão ao seu bel prazer aqui dentro e nós vamos estar falando com a presidência dessa casa eu vou exigir usar todos os mesmos eu quero participar desta comissão porque já apresentei o meu parecer e ele tem que ser também discutido. Nós não vamos aceitar imposições dessa natureza aqui nesta casa. Respeitamos todas as minorias, consideramos a todos mas exigimos senhoras e senhores respeito. Esse projeto que ele defende é uma afronta como se não bastasse estar lutando aí pela redução da menoridade sexual o chamado estúpulo e vulnerável de 14 para 12 anos isso é uma pré-legalização da pedofilia no Brasil. A indústria do sexo está aí querendo explorar as nossas crianças e adolescentes que era uma legislação que lhes favoreçam mas nós estamos aqui como atalaias e eu quero dizer para todos que nos colocaram aqui em Pernambuco dizer para todo o Brasil aqui tem homens que se preocupam com isso e para encerrar senhor presidente me dói quando ele defende a legalização da profissão da prostituição e um dia ele disse aqui está gravado nos anais desta casa senhor presidente que 60% dos deputados usam os serviços desta isso é o cúmulo do absurdo isso é o desrespeito aos deputados que aqui estão cidadãos de bens pais de família e ele querendo colocar os deputados como prostitutos e adúlteros podres sujos como ele é ele não tenta nos equiparar a sua podridão a vida dele é dele ele faz o que quiser mas não vem nos equiparar eu não sou prostituto e não sou adúltero da qualidade não sou da qualidade dele estou dizendo aqui ele pode ouvir esse discurso eu sei que ele vai vir aqui falar pode vir e repito senhor Jean Willis não tenho medo da sua pessoa e nem de suas ameaças e nem de seus compaças não sei que ele vai não sei que ele vai